E aí galera, bem-vindos aqui ao novo canal da RD, esse é o nosso primeiro vídeo E qual o tema do primeiro vídeo? O tema do primeiro vídeo é como eu conheci One Piece One Piece já é uma série que tem 16 anos de vida, né? E eu tenho certeza que tem muita gente que leu o site, ou tá vendo esse vídeo agora Que nem tem 16 anos ainda E porra, eu já tenho 29, infelizmente, né? Então sou da velha guarda Então depois da vinheta, vocês vão ver aí como é que eu conheci One Piece Roda a vinheta Então, como é que foi que eu conheci One Piece? Não foi por escala, não foi vendo anime Eu não tinha a menor ideia do que era One Piece Nunca tinha ouvido falar Até que a minha namorada na época Simplesmente comprou na banda pra mim A primeira edição Que é de fevereiro de 2002 Nessa época Ela morava em Niterói, essa minha namorada Que é uma cidade vizinha aqui do Rio E eu ia pra casa dela toda sexta E voltava de lá segunda Pra ir direto pro cursinho, pra vestibular que eu fazia E eu e ela, nós fazíamos curso de japonês no centro do Rio Então a gente acordava sábado de manhã Pegava um ônibus pra ir pro Rio Numa dessas viagens Ela tirou da bolsa o mangá e falou Pô, eu comprei pra você Você queria saber qual era desse mangá aí E eu logo comecei a ler no ônibus meio Pô, então eu já comecei a ler Caraca, primeira página, muito épica Eu falei Pô, esse mangá promete Apesar do traço ser meio caricato Já começou Empolgante Aí é aquela coisa, né Primeiro capítulo de John Peace É foda pra caralho Tem o Rufo enfiando a faca na cara Ele fica Caralho Ele aqui enfiando a faca na cara Tem o Shanks, mó otário Tomando cerveja na cara também Ele fica Porra O Rufo tá certo, né Mó pirata otário Na verdade não é Mas você fica meio Eu, pelo menos, fiquei meio puto na hora E tem essa mesma época Que o Shanks vai pegar o braço dele Ele pion Estica, ele fica Caralho Que porra é essa E o molequinho virou um homem em borracha E muito maneiro E o primeiro capítulo vai se desenvolvendo Tem todo aquele conflito Do Rufo com os bandidos da montanha O Shanks volta Tem aquele tiro na cabeça sensacional no começo E foda Riguma fugiu Tá com o Rufo no mar Fudeu, fudeu Moleque não vai conseguir nadar Aí veio o monstro, cara Veio o chefe da costa da Vila Fuxa Compre o Riguma Caralho, fudeu O Rufo caiu no mar Vai ser comido também Não Veio o Shanks na hora E salva Caralho, é muito foda essa cena Que ele mandou Sai daqui O cenoura Muito épico Aí Tu vira a página Shanks perdeu o braço Se você não chorou Quando você leu isso pela primeira vez Você não tem alma Eu tava no ônibus Tava meio que me controlando assim Mas não consegui A lágrima escapando aqui Quando minha namorada falou O que aconteceu? Tá chorando Ele perdeu o braço Shanks perdeu o braço Eu tava totalmente envolvido com a história E é isso O que isso é foda Eu passei a acompanhar pela ponte Comprei a edição 2 A Contigona 3 Que era correspondente ao começo do volume 2 Essa capa aqui Quando eu vi essa capa pela primeira vez Eu pensei Caralho Tipo Os 4 únicos usuários de Akumanomi no mundo inteiro Deu uma nubada total achando isso E não é verdade Não tem mais do que 60 e poucos Akumanomi nomeados até agora Com certeza vai passar dos 100 até o final da série E eu continuei comprando da Conrad Só que eu não aguentei mais Eu falei Porra Esse mangá é muito bom Vou ter que passar a ler na internet E mesmo continuando a comprar Eu passei a ler na internet E eu fui lendo, fui lendo Até chegar no volume 21 Só quando chegou no volume 21 O grupo Que era o Manga alguma coisa Manga Screener eu acho Eles pararam Eles tipo não tinham mais RAW Eles não tinham mais como escanear Aí eu falei Fudeu Como é que eu vou continuar Na One Piece Ah e uma curiosidade O tradutor do Manga Screener Na época Era o Stephen O Stephen hoje em dia Ele traduz One Piece Para editora americana Acho que é a Vince Não sei Enfim Então nessa época Era o que? Outubro já De 2002 Aí eu fui no Anime Con E lá no Anime Con Eu comprei meus primeiros Volumes originais De One Piece Que foi o 22 E o 23 Conclusão de Aula Basta Que eu falei Eu tenho que ler isso Eu tenho que continuar lendo E foi assim que eu comecei A colecionar os originais Por conta disso Eu tinha que ler One Piece Eu já comprava alguns Mangás originais antes Mas O One Piece foi isso Sabe? Necessidade Eu tenho que ler Eu não sabia quase nada De japonês na época Mas eu tinha que continuar lendo Aí acabou que o Manga Screen Manga Screener Como é que era o nome? Esqueci Manga Screener Continuou lançando E eu continuei lendo Só que aí Eu já fui Avançando Porque eu comprava os originais Aí às vezes até discutia com o Stiff Alguma coisa do japonês Que eu não tinha entendido Nessa época eu falava muito com ele Pelo Mirk E em fevereiro de 2003 Já um ano depois Da primeira edição da Conrad Ter saído Na primeira edição da Conrad Eu alcancei o Japão Tipo Na semana Falei Caralho Estou esperando o próximo capítulo sair E foi o capítulo 259 Foi o primeiro capítulo Que eu li Simultâneo com o Japão É o meio do Survivor Game De Skypia É a luta do Zoro contra o Bro Que ele usa o Sanjuro Com o Pão do Volta Primeira vez Canhão de 36 libras E até hoje Desde 2003 Eu leio One Piece toda semana Como tem Caralho Já fazem 10 anos isso E é isso One Piece é foda Eu já tenho A RB há 10 anos Tem tudo Duomo essa porra pra caralho E foi assim que eu conheci One Piece E você Como é que você conheceu One Piece Foi vendo anime Foi lendo scan Foi pela porra Se você é da velha guarda Foi agora Dois anos da Toys Copanini Comenta aí E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Eu sei que eu posso ficar meio travado ainda E eu estou de óculos escuro por isso Não é pra ficar estiloso Nem porra nenhuma Só pra ele ficar com menos vergonha E é isso Valeu aí por terem visto Se inscrevam no canal Curtam o Facebook E continuem visitando o site Abraço